Bom galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando a respeito do monge bestial de escuridão. Essa aqui é a forma que ele fica, né, antes dele passar pelo despertar 5 ou mais. Depois que ele passa pelo despertar 5 ou mais, né, ele fica dessa forma aqui, ó. E ele ganhou o nome dele de Raul. Lembrando que ele é um monstro natural 5 estrelas e ele é de escuridão, mais difícil de se conseguir, e ele é um monstro cavaleiro, né. Então os monstros cavaleiros tendem a atacar os monstros mais próximos dele e normalmente ele é o primeiro a ser focado. Ele ganha aqui HP e precisão, provavelmente ele vai ganhar aqui HP e esquiva, HP e resistência e HP e esquiva no nível de efeito, dependendo da sua afinidade que você tiver lá, tá. Se você tem ele, parabéns, né, que é um monstro difícil de se tirar e vamos dar uma olhada nas habilidades dele. Primeiro, ataque básico, né, 200% do ataque como dano, padrão, um pouco acima do padrão na verdade, né, que é 165%, ele tem 200, um pouco a mais ali, né, 35%. Vamos direto na passiva que fica mais fácil pra entender ele. Então é uma habilidade de efeito contínuo, é, energia ING, recebe o dano reduzido quando atacado por um inimigo com um efeito benéfico. Além disso, causa dano aumentado se o alvo não tiver efeitos benéficos e atordoa com uma determinada chance. Então se o alvo tiver algum efeito benéfico, ele reduz 15% do dano que ele toma. Se o alvo não tiver efeitos benéficos, ele aumenta o dano que ele causa em 35%. Se o alvo não tiver efeitos benéficos, 60% de chance de você atordoar ele por 35 segundos. Bem interessante, tá? Aqui ele não fala se é com habilidade ou no ataque básico. Se for no ataque básico, a velocidade de ataque fica até um pouco mais interessante de você estar utilizando nele, né, em vista que cada hit você tem 60% de chance de atordoar, tá? Aqui eu só teria que verificar se é com habilidade ou se é com ataque básico, também conta. Aí a gente tem a primeira habilidade dele aqui, é uma habilidade Truque da Escuridão. Ele tem 26 segundos de tempo de espera e custa 4 de um ano. Ele explode uma energia de escuridão para causar dano com base na defesa, na defesa dele, né, aos inimigos dentro da área e aplica efeitos benéficos, aplica bloqueio de efeito, efeito benéfico de bloqueio, tá? Tá meio diferente aqui, né? E veneno, tá? Então bloqueio de efeito benéfico e veneno aqui que ele reduz, né, a proporção, ele diminui, né, o HP máximo da... Diminui não, ele dá dano com base no HP máximo do alvo, tá? Por 25 segundos nível 2, tá? Então aqui vai ser 1.3% do HP máximo como dano. Então habilidade que base combate na defesa, com base, né, na defesa e no ataque, e dá o aplicando de bloqueio de benéfico. Lembrando que esse bloqueio de efeito benéfico impede que o alvo receba efeitos benéficos, tá? Se o cara não tiver clíncia, ele vai ficar 16 segundos ali com isso aqui na cabeça. E o veneno por 25 segundos, que a habilidade é do 26, então quase que sempre ele vai ficar com veneno ali, tá? Segunda habilidade, escolta. A habilidade custa 3 de mana e tem 20 segundos de tempo de espera, né, um pouco mais que normal, que normalmente seria 18. Mas é o custo de mana baixo. Remove escolta ao membro do time com a menor taxa de HP atual, exceto a si mesmo. Se o alvo da escolta for atacado, há uma determinada chance de usar a escolta 2 quando atacado no alvo que atacou o invocador. É a tradução que tá bem complicada de se entender, mas ele vai dar um buff no alvo aliado, né, que é esse aqui, ó, escolta. Então se o alvo for sofrer um dano, o lançador recebe uma parte do dano e contra-ataca com o atacante com uma determinada chance, tá? Então é esse aqui, também vai debuff de defesa aqui que a gente vai tá olhando, então ele vai remover dois efeitos maléficos e vai aplicar a escolta no alvo. E todo o dano que o alvo sofrer, 50% vai pra ele e ele tem 35% de chance de usar a escolta 2, que é uma habilidade que ele vai no alvo, ele vai aumentar a defesa, né, então explode para aplicar o aumento de defesa a si mesmo e carrega rapidamente para causar dano com base na defesa ao alvo inimigo e recupera o HP com base no dano causado. Então ele vai aumentar a defesa dele por 7 segundos, vai dar um dano com base no ataque e na defesa e vai recuperar o HP dele em 30% do dano que ele causar, tá? Então toda vez que ele sofrer um ataque, ele vai lá e tem 35% de chance de fazer esse contra-ataque. E a sua ultimate, que é a primeira habilidade melhorada, não é a segunda, tá? Então reúne, que é o toque de escuridão da ira, então ele reúne energia de escuridão em um lugar e a explode poderosamente para causar dano com base na defesa aos inimigos dentro da área e aplica bloqueio de efeitos benéficos e veneno. Então dano com base na defesa e no ataque, bloqueio de efeitos benéficos por 20 segundos e veneno nível 4 por 30 segundos, tá? Então tá 1, 2, 3, 4, 2.2 do HP máximo com dano por segundo durante 30 segundos, tá? O monstro que eu achei ele bem interessante, ele é meio ali do modelo do Diágua, né, com essa habilidade de escolta aqui. Você pode estar utilizando ele ali como um DPS, né, um off-dano ali, um off-tank, né? Porque já que ele não tem habilidade de provocar, você pode levar alguém com habilidade de provocar e ele para estar ajudando ali a reduzir o dano, né? No caso, a dividir o dano e manter o alvo que você quer vivo. E ainda pode causar dano extra com base nisso, né? Porque toda vez que o alvo sofrer dano, ele tem chance de contra-atacar, né? Lembrando que ele vai ficar ali mais ou menos uns 4 segundos sem escolta, mas se você puxar ele e usar a habilidade, meio que dá para você ficar mantendo essa escolta aí no alvo aliado, tá? É bem interessante para você estar fazendo, dependendo da estratégia ali que você for utilizar, você pode colocar um monstro onde você sabe que ele vai ser focado e coloca ele junto para proteger, enquanto o outro caso, um outro off-tank junto com ele para dividir. Se você for colocar dois fontes lá e não mais, dá até para você fazer ele de dano, tá? Ali no caso, como ele bate com base, ele tem um aumento de dano causado aqui, e ele bate com base na defesa, então provavelmente seria mais ofensivo, seria Rage Blade, você coloca defesa, dano crítico, defesa, você vai pegar no sub-status de defesa, taxa, dano crítico, ataque, para você estar conseguindo causar mais dano aqui, tá? E também dá até para você pegar uma velocidade de ataque, para estar aumentando o dano ali, ou até mesmo uma precisão aqui, ou ataque flat, ou defesa flat, que também está utilizando aí. Ou se você for fazer ele com o seu front-line principal, aí seria um set mais defensivo, tá? Você pode colocar Energy para dar HP, Guard para dar defesa, Endure para dar resistência, ou Forensight para dar esquiva. Lembrando que quando ele é com base na defesa, a gente queria colocar 3 set guard, tá? Coloca defesa, 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 pega no sub-status, defesa, HP, esquiva, resistência, aí você pode pegar defesa flat, HP flat, você pode pegar precisão, você pode pegar ataque por cento, esses, todos esses atributos que apareceu aqui, que você vê que ele utiliza, é bom para estar ajudando ele aí, tá? A precisão seria mais para ele aplicar esses dois efeitos maléficos aqui, principalmente o bloqueio de efeito benéfico, tá? Dependendo da composição da estratégia de time, ele é um monstro bem interessante para você estar utilizando ali, principalmente para você fazer essa estratégia de direcionar um ataque em algum aliado seu, e ele proteger esse seu aliado, impedindo que ele morra rapidamente, conseguindo ali diluir o dano, você pode levar um healer até mesmo junto ali, para conseguir manter o sustain, e assim diminuindo a ofensividade do time inimigo, tá? Aí se você tem ele, se você está utilizando, deixa para a gente nos comentários aí, como que você está utilizando, onde que você está utilizando, o que você achou dele aí, beleza? Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal, assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado. Obrigada.